Temos o nosso projeto literário que é o Publixi, que está com o volume 8 publicado e o volume 9 está em aberto para aqueles que tem essas poesias, textos e pensamentos nas gavetas e querem tirar de lá e tem o prazer de se publicar pode participar da nossa coletânea constante, que ela é de coautores, que hoje tem o nome Corações Poéticos e quando chegar no 12 ele vai mudar de nome e a gente conta para vocês qual que é. E quem quiser pode baixar gratuitamente os e-books desde a coleção 6 desse projeto Publixi no ebook.sebdp.com.br. É gratuito, é só baixar e conhecer todos os artistas que participam com a gente também. E aí